Atirando uma granada de uma... Atirando 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 uma... Hahaha, estou feliz! Estou tirando uma granada para eles. Me dê cobertura, estou recarregado! Trocando de arma! Me dê cobertura, estou recarregado! Estou tirando! Não, não, não! Vamos lá! Watch Cal, não! Fique um perfeito! Ah! 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 Yeah, that was great. No, it wasn't. Because I was standing on something. It was great.